Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você também, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento ao nosso módulo de criptografia e afins, dessa vez com o assunto de certificação digital. Certificação digital é uma evolução do conceito de chaves criptográficas, do conceito de assinatura digital. Então, a gente vai nessa aula rememorar alguns conceitos sobre chaves o suficiente para poder entender criptografia ou entender a certificação digital em si, ok? Mas nada muito pesado, eu garanto, vamos lá, vamos para a nossa abertura, criptografia e afins, vídeo 4, vamos falar sobre certificação digital, nós vamos conceituar certificados, vamos conceituar a validade dos certificados, vamos falar sobre as autoridades envolvidas no processo de certificação digital e vamos entender o que é uma PKI, uma infraestrutura de chaves públicas, ok? Então, vamos lá, sem demorar muito, certificação digital é o quê? Eu, carinhosamente, chamo a certificação digital de institucionalização das chaves de criptografia. É um processo que transforma o recurso de criptografia, de chave pública e privada, numa coisa institucional, certo? Então, um certificado digital, essa expressão, certificado digital, ela decorre, ela descreve um documento, é um documento digital, tá? Que é emitido por uma entidade certificadora e que ele serve para validar, para autenticar a chave pública de um usuário, certo? Então, mas, junto, autenticar a chave pública. Se você já viu as aulas sobre certificação, sobre chave pública, chave privada, então você sabe o que é isso. Mas vamos rememorar rapidamente a ideia, certo? O processo de assinatura digital é o processo através do qual eu, usuário, certifico, crio, estabeleço uma certificação, uma garantia de que fui eu que fiz o documento. Para isso, eu utilizo dois números muito complexos, a chave privada, que só eu tenho, e a chave pública da qual, que nasce da chave privada da gente. Então, a assinatura digital é um processo de pegar essas duas chaves que nós temos, esses dois números complexos que nós temos, e utilizar um deles para garantir que foi você, que fui eu, no caso, que fiz essa assinatura, certo? Resumidamente, a gente já viu essa animação nas aulas de assinatura digital, mas vamos rever aqui a história é o seguinte. Eu tenho uma mensagem de e-mail, uma mensagem de e-mail que eu fiz o quê? Que eu simplesmente, a primeira coisa a ser feita na mensagem de e-mail é que ela é resumida matematicamente num procedimento conhecido como hash. Então, escrevi uma mensagem de e-mail, um programa adequado, pega essa mensagem de e-mail e calcula o hash dela. Eu, usuário, tenho aqui as minhas duas chaves. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anexar minha chave pública na mensagem e vou assinar o hash garantindo que só eu poderia ter feito isso. O que é que eu acabei de fazer? Eu dei garantia de que ninguém mais, além de mim, além do detentor dessa chave dourada, do detentor dessa chave privada, seria capaz de ter assinado essa mensagem. Essa mensagem, então, ela vai ser enviada para o destinatário. O destinatário pega a minha chave pública que recebeu, abre o hash, calcula o hash ele mesmo e confere. Se esses dois hashes bateram, então eu tenho a garantia do seguinte. A mensagem não foi alterada durante o meio do caminho, né? No meio do caminho ela não foi alterada. E segundo, a mensagem realmente veio de quem diz ter vindo. Por quê? Porque o usuário, ele usou a minha chave pública, a minha chave que eu distribuo, para conferir a assinatura que havia sido feita pela minha chave privada. Essa conferência dá a garantia de que ninguém, ninguém mais do que o detentor desta chave, poderia ter assinado a mensagem. Mas aí nós entramos com um pequeno, não é um problema, entramos com uma pequena dúvida, certo? Que é o seguinte. Existem duas chaves. A chave pública e a chave privada. Você, destinatário do meu e-mail, você usou a minha chave pública para abrir a mensagem, para conferir que fui eu que assinei. Certo, mas onde, quem foi que criou essa chave privada e quem foi que criou essa chave pública? Onde é que elas são criadas? Elas são criadas no computador do usuário que as enviou, que enviou a chave pública. Então imagina, a chave privada do usuário A e a chave pública do usuário A foram criadas no computador do usuário A. Aí você para e pensa, como é que eu posso confiar num par de chaves, como é que eu posso confiar num par de números que foi simplesmente criado num computador que, por sinal, eu estou desconfiando dele? O objetivo de você fazer a assinatura, o objetivo de você realizar o processo de assinatura digital, é garantir a autenticidade da mensagem que foi enviada. Ou seja, garantir que eu saiba quem enviou. Mas olha, se as chaves foram criadas no computador do usuário, como é que eu posso confiar? La garantia soy yo. Como é que eu posso confiar se as chaves que servirão para garantir essa confiança foram criadas no computador de quem eu estou desconfiando? É por isso que a gente vai entrar agora com um terceiro. Esquece o computador do usuário, ele ainda é usado, mas a gente vai entrar agora com uma entidade. O que vai acontecer agora é a utilização, a participação de um terceiro de confiança, um terceiro confiável. Eu não confio no computador do Mané que assinou para mim. Eu não confio. Você não confia no meu computador. Mas nós dois confiamos num terceiro, uma espécie de cartório, certo? Esse terceiro de confiança, ele é chamado autoridade certificadora. O que é que a autoridade certificadora faz? A autoridade certificadora faz uma assinatura da minha chave pública e confere à minha chave pública o status de certificado digital. Então, o que é um certificado digital? Um certificado digital é um documento. Um documento que tem dentro do seu corpo, dentro da sua estrutura, a chave pública do titular do certificado. Então, se esse certificado digital pertence ao usuário A, então dentro dele está a chave pública do usuário A. Cuidado com isso, se cai em prova o tempo todo. Ah, o certificado digital de um determinado usuário possui a chave privada do usuário. Não. A chave privada do usuário continua lá no computador do usuário. A chave pública do usuário, que é o que pode ser distribuído, vai ser transformado em certificado. Certo? Então, o que é um certificado? Vamos para as noções de certificado, de certificação digital. Primeiro, a chave privada do usuário, ela continua onde estava. Ela continua no micro do usuário. Ela foi gerada no micro do usuário ou foi gerada num equipamento próprio. Ela pode ter sido gerada num hardware próprio, como essa aqui, esse hardware que gera certificados aqui. Certo? Depois eu vou falar sobre isso. Mas a chave privada de um determinado usuário nunca vai sair de onde ela foi gerada. Ela tem que permanecer ali, segura, onde ela foi gerada. Certo? A chave pública do usuário é quem é assinada pela chamada autoridade de certificação. A autoridade certificadora, ela assina a chave pública do usuário. Certo? E essa chave pública passa a ser chamada de certificado digital. Logo, eu deduzo que o certificado digital, ele contém a chave pública do seu titular. Certo? Essa é uma frase que cai em prova o tempo todo. Certificados são documentos que têm data de validade. Data de validade mínima e máxima. Eles só podem ser usados a partir de uma determinada data e até uma outra determinada data. Certo? Certificados podem ser revogados. Eu, titular do meu certificado, posso entrar em contato com a autoridade certificadora e dizer revogue meu certificado. Eu não quero mais usá-lo. Eu quero inutilizá-lo. E aí ele vai ser revogado para sempre. Ele nunca mais vai poder ser utilizado. Certificados, obviamente, só são válidos para as pessoas e entidades que confiam na autoridade que os emitiu. Então, se eu não confio em uma determinada autoridade certificadora, como é que eu vou confiar em um certificado que ela emitiu? Concorda? A gente vai ver isso agora mais claramente. Mas essas são algumas das informações sobre um certificado. Então, o que é um certificado? Um certificado é um documento de identificação. Um documento digital, um documento binário, eletrônico, de identificação. O que é que existe dentro do certificado digital? Existe a chave pública do usuário. Ok? Vamos lá. Prosseguindo aqui sobre certificação digital, vamos ver. Uma página. Você entra em uma página do YouTube, por exemplo, e o seu navegador mostra isso. Ele mostra que a conexão é segura. Sabe o que isso significa? Significa que o site do YouTube mandou para o seu navegador o certificado. E o seu navegador percebeu que o certificado do YouTube está todo ok. Não existe erro no certificado. Quer dizer, o site está ok, o certificado foi emitido corretamente. Então, isso aqui é uma garantia de que o certificado do YouTube está ok. Está perfeito. Então, garantiu que você está acessando corretamente o site do YouTube. De vez em quando aparece um probleminha. Vê, eu estou entrando aqui no site do portal do Ministério da Saúde. Ele tem um certificado, mas deu um probleminha aqui. Quando aparece um aviso de alerta como esse, o problema nem é tão grande. Isso aqui, no caso, não é nem erro no certificado. Isso aqui é porque, provavelmente, alguns objetos, alguns componentes da página não estão protegidos. Estão vindo de outro canto. Normalmente, isso acontece muito com imagens. Acontece com imagens e acontece com propagandas. Quando o site contém propagandas do Google, propagandas de outros lugares. Então, quando uma página que você está acessando, ela tem componentes que são dela. E componentes que vêm de outros sites, ou seja, componentes externos. Normalmente, esses componentes externos não estão protegidos pelo HTTPS. Não estão protegidos pelo certificado. Então, o aviso, na verdade, é só o seguinte. Este site contém componentes, ou contém objetos que não estão protegidos pela criptografia. Não estão protegidos pela criptografia do certificado. Então, não é um erro tão grave. Agora, isso aqui é um erro grave. Você entra num site, e aí, o teu navegador diz que o site não é seguro. Ei, temos um problema aqui. Não é seguro. Isso aqui, normalmente, quando aparece, é um problema no certificado. Problema no certificado do site. Certo? Aí, eu pergunto. Tanto que ele diz assim, olha, não foi possível realizar a conexão via HTTPS seguro. Não foi. Então, isso aqui, normalmente, é um problema sério. E que problema seria esse? Quais são os problemas que um certificado pode apresentar? Um certificado, ele pode estar inspirado. Significa que o certificado, ele tem uma data de validade. Por exemplo, 12 de outubro de 2017. E aí, você está acessando no dia 13 de outubro. Certo? Então, quando um site, ele oferece um certificado expirado. Quando um site apresenta um certificado expirado. Aparece um erro. Um defeito. Isso, eu, João, não considero nenhum problema tão grave. Às vezes, a empresa, que é a dona do site, ela esqueceu de renovar o certificado. Porque ela vai ter que emitir de novo. Vai ter que pagar de novo para emitir um novo certificado. Então, ela esqueceu de pagar o certificado. E aí, está usando o certificado expirado por esquecimento. Isso é um pecado menos grave. Certo? Um certificado revogado. Se uma empresa está usando um certificado que foi oficialmente revogado, isso é um problema. Então, eu tenho um certificado. Esse certificado garante que meu site é o site tal. Certo? Mas um certificado revogado é um certificado que recebeu a autorização do titular, do próprio titular, para ser invalidado. Eu entrei em contato com a autoridade certificadora e disse, revogue meu certificado. E aí, o que vai acontecer? Eu mandei revogar o certificado e eu estou usando um certificado que eu sei que está revogado. Então, normalmente, quando alguém está utilizando um certificado revogado, é porque esse alguém que está utilizando o certificado não é a pessoa que mandou revogar. Então, não é o titular. Está acontecendo algum problema. Certo? O certificado é de outro titular. Aí, é outro problema sério. Você está entrando no site A e esse site A está oferecendo como identidade um certificado de um endereço B. Isso é um problema. Com certeza. Isso é falsidade ideológica. Isso é um problema. Você está entrando num site X e o site diz, olha, eu sou Y. O certificado diz que eu sou Y. Isso é complicado. Outra coisa que pode acontecer com o seu certificado é o certificado ser emitido por uma autoridade não confiável. É exatamente isso que aconteceu agora nesse exemplo do site do CERPRO. Na verdade, o meu navegador não confia nos certificados emitidos pela autoridade certificadora do CERPRO. Isso é uma coisa que você corrige rapidinho. Você pega lá o certificado e pede para adicionar e aí o certificado passa a ser confiável. Você que diz se confia naquele certificado ou não é o seu navegador. Você vai lá e diz ao seu navegador que ele vai ter que confiar ou não naquela lista de certificados. Então, esses são os quatro problemas que podem ocasionar um erro daquele que a gente viu na imagem há pouco. Um erro que diz que a conexão não é confiável. São os quatro problemas nos certificados. Eu vejo mais seriedade nesses dois. Esses dois aqui seriam realmente problemas muito sérios. Às vezes, isso aqui é besteira. É só porque você não adicionou o certificado daquela rede no seu computador. E um certificado expirado é porque a empresa lá, a dona do site, simplesmente esqueceu de renovar o certificado. O que também é um problema menor, vamos dizer assim. Uma dor de cabeça menor. Onde as chaves privadas são geradas? Existem dois locais. Eu posso gerar minha chave privada no meu próprio computador, através de um programa. Eu pego um software que gera chaves, ele vai e gera uma chave no meu computador. Essa chave é sorteada. É um número muito grande. É um número com, sei lá, 1024 zeros e uns, 1024 bits. Então, é uma chave muito complexa de ser sorteada assim. É como se você jogasse 1024 vezes a moeda para cara ou coroa e anotasse o resultado dessas 1024 jogadas de cara ou coroa. O seu computador gera essa chave. Ou você pode usar um hardware criptográfico. O que é um hardware criptográfico? É um equipamento, como esse token aqui, como esse equipamento. É um equipamento de hardware que dentro dele tem um circuito eletrônico. E esse circuito eletrônico foi feito para gerar chaves. Ele foi feito para criar chaves privadas e públicas. No Brasil se usa muito dois tipos de hardware criptográfico. O token, que é o hardware que você coloca em uma porta USB como se fosse um pendrive e um cartão, um smart card. Então, o que você tem aqui dentro, você tem circuitos. Você tem circuitos eletrônicos que tem a função de gerar e armazenar chaves. Ok? Gerar e armazenar chaves. Tanto aqui quanto aqui, no seu token, você tem o poder de gerar e armazenar chaves. A vantagem do token é que você pode conectar ele direto na porta USB. O cartão, apesar de ser mais barato, você tem que comprar um equipamento, um hardware, para ligar no seu computador pela porta USB, que é um drive de cartão. É justamente um equipamento que tem uma fenda capaz de receber o cartão. Exatamente como a fenda do cartão de crédito. O seu cartão vai ser colocado aqui, vai ser introduzido aí nessa fenda e vai ser lido por esse equipamento. Então, é a desvantagem de você ter um cartão em vez de um token. Na hora de você comprar seu hardware criptográfico, você escolhe. Quando você adquire um hardware criptográfico, você recebe o manual de instrução, recebe tudo e tal. E você, claro, vai ter que emitir seu certificado lá na autoridade. Mas no seu material, no seu manual de instrução, vem a explicação sobre dois componentes importantes, o PIN e o PUCK. O PIN é a senha do seu hardware. Então, você está lá com o seu token. Aqui está o token. O token vai ser ligado na porta USB do seu computador. Beleza. Você colocou na porta USB e você vai digitar um e-mail para assinar o e-mail. Para assinar o e-mail, você tem que ter acesso à sua chave privada. A sua chave privada está aqui dentro e nunca vai sair. A sua chave privada, ela nasceu dentro do token e vai morrer dentro do token. Para você usar, sempre que você quiser usar a sua chave privada, toda vez que você for assinar uma mensagem, você vai estar usando a sua chave privada. Toda vez que você for usar a sua chave privada, você vai ter que dizer qual é essa senha. Então, o PIN ou número de identificação pessoal, que não é necessariamente um número. Pode ser letras também. Pode ser letras. Então, o PIN é a senha que te dá acesso a usar a chave. A senha que te dá acesso. Botou o certificado lá na USB. Assinou uma mensagem. Quero usar uma chave privada. Quero assinar a mensagem. Você vai usar a chave privada. Vai usar a chave privada. O que vai acontecer? O seu PIN vai ser pedido. Vai ser pedido a sua senha. Se você usar, se você errar essa senha, algumas vezes, normalmente no Brasil, 10 vezes. Se você errar essa senha, ela fica travada e você não pode mais utilizá-la. Já que você não pode mais utilizá-la, você vai ter que desbloqueá-la usando o PUNK. Então, o PUNK significa a chave de desbloqueio do PIN. É um código que é usado para você desbloquear o PIN para poder voltar a utilizar a sua chave privada. Se você perdeu o PIN e se você não sabe qual é o PUNK, você perdeu a sua chave privada. Se você perdeu a sua chave privada, você nunca mais vai poder usá-la. Se você nunca mais puder usá-la, você vai ter que emitir outra chave privada se quiser começar a assinar de novo. Mas é outra chave que você vai ter que pedir para ser gerada. Não esquece que isso, que a chave privada é o segredo da jogada. A chave privada não pode cair em mãos erradas. Se uma pessoa sabe o teu PIN, ela consegue usar a tua chave privada. Essa pessoa pode assinar coisas por você. Ela pode assinar e-mails por você. Ela pode assinar documentos por você. Ela pode assinar autos de infração por você. Ela pode assinar o que for. Se ela tiver acesso ao seu PIN, ela tem acesso à sua chave privada. Se ela tem acesso à sua chave privada, ela pode assinar as coisas por você. E agora, como o certificado digital tem validade jurídica, vai ser irrefutável. Você não vai poder dizer, não fui eu que fiz, ou você vai ter que assumir a responsabilidade de alguém ter feito isso usando a sua chave privada. Então, cuidado, por favor. Agora, não confundamos. O que eu vou mostrar agora é PKI. Não tem nada a ver com PIN nem com PUC. Embora seja uma sigla, comece com P e tenha três letras. Então, PKI significa Infraestrutura de Chaves Públicas. Ela pode ser traduzida para o português como ICP. Uma infraestrutura de chaves públicas é uma iniciativa pública ou privada, é um grupo de órgãos, é um grupo de entidades, que tem o objetivo de manter uma estrutura de chaves públicas, manter uma estrutura de certificação digital. Então, eu chamo carinhosamente de rede de confiança. Uma PKI é uma rede de confiança. É uma rede de entidades que seguem à risca os mesmos padrões e diretrizes para a emissão de certificados. Então, a função de uma PKI é definir um conjunto de normas, práticas e diretrizes a serem adotados por todos os componentes da rede. Então, uma vez que uma entidade, o comitê gestor dessa entidade define quais são as regras, quais são as normas, quais são os tamanhos das chaves, quais são os algoritmos, quais são os programas a serem utilizados. Uma vez que isso acontece, essas definições são criadas, todos os componentes da rede seguem as mesmas normas. Então, todos os componentes da rede se confiam uns nos outros, confiam uns nos outros. O governo federal tem a sua própria PKI, que é chamada ICP Brasil, Infraestrutura de Chave Pública Brasileira. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco dos componentes de uma PKI. Toda PKI, toda rede de confiança, ela tem uma autoridade certificadora raiz, uma autoridade certificadora principal. Essa autoridade certificadora emite e assina os certificados das autoridades certificadoras intermediárias. Então, a função da autoridade certificadora raiz é delegar o direito de emitir certificados para outras entidades. E essas outras entidades, elas têm subordinadas a elas as chamadas autoridades de registro. Autoridades registradoras ou autoridades de registro. São os componentes básicos de uma PKI, de uma infraestrutura de chaves públicas, ok? Vamos conhecer esses componentes. A autoridade certificadora raiz é a fonte da confiança da PKI. É ela que gerencia as normas, é ela que aplica as normas, é ela que audita as normas para toda a PKI, toda a rede, certo? Então, olha só que engraçado. A autoridade certificadora raiz, ela assina o seu próprio certificado. Então, se cair na prova, é correto afirmar que o certificado da autoridade certificadora raiz é auto-assinado, correto? O certificado que diz que ela é a autoridade certificadora raiz é assinado por ela mesma. Ela, a autoridade certificadora raiz, assina os certificados das outras autoridades certificadoras. Então, qualquer outra autoridade certificadora intermediária, ela tem seu certificado assinado, seu poder de trabalhar, seu poder de assinar, é delegado pela autoridade certificadora raiz. Agora, a autoridade certificadora raiz não assina certificados de usuários. Um usuário como eu, um usuário como você, não tem seu certificado emitido por uma autoridade certificadora raiz. A autoridade certificadora raiz está por cima da carne seca, acima do bem e do mal, não se mistura com essa gentalha. E uma coisa que é bom saber também é que a autoridade certificadora raiz é quem emite a lista de certificados revogados. Então, existe uma lista de certificados revogados, que no inglês pode ser Certified, CRL, Revocate Certificate List, o RCL, eu acho que é CRL que está aqui, certo? No inglês. Então, a lista de certificados revogados é uma lista que vai ficar eternamente registrada com os números dos certificados que foram revogados. Eu vou lá e digo, revoguei certificado, aí o número do certificado, XYZW, o número do certificado, entra nessa lista e nunca mais vai sair dessa lista, certo? Para dar certeza de que ninguém nunca mais vai usar aquele certificado, certo? Sem que se saiba que a lista do certificado existe, certo? Ele está lá na lista. Vocês lembram? Talvez vocês não lembrem. Na época que os cartões de crédito não eram online, você entregava o seu cartão de crédito numa loja, e aí o cara da loja tirava uma espécie de, parecia uma lista telefônica enorme, ia lá procurar o número do cartão para saber se o cartão estava válido ainda ou não. Era uma coisa, era um processo manual, o cartão de crédito, não era online. Então, o caso da certificadora é isso. Quando você entra no site e o site manda um certificado para você, o teu navegador vai procurar na LCR, na lista de certificados revogados, para saber se o certificado está revogado ou não. E quem tem a obrigação de emitir e publicar essa lista é a autoridade certificadora raiz, ok? Existem também as autoridades certificadoras intermediárias, que são aquelas que assinam certificados de usuários. Pessoas físicas, jurídicas, sites, são os usuários do sistema da PKI e esses certificados são emitidos pela autoridade certificadora intermediária, ok? E também existem as ARs ou autoridades de registro. As autoridades de registro não emitem, não assinam, não revogam qualquer certificado. A autoridade de registro não assina, não emite, não revoga certificado. A autoridade de registro apenas atende o usuário, certo? Ela atende o usuário, ela faz a verificação presencial do usuário, se for necessário. Você vai ter que ir no AR, pedir para emitir um certificado. Então eles vão ver quais são as documentações que você levou, o que é necessário, o pagamento. Você garantiu que fez tudo o que era para fazer, aí a autoridade de registro, ela passa a solicitação de emissão para a autoridade certificadora. A autoridade certificadora, então, emite o teu certificado, ok? É como se a autoridade de registro fosse uma concessionária de carro. Não é a concessionária que fabrica o carro. A concessionária vai lá atender o teu pedido. Então você vai lá, eu quero um Fiat Palio azul, com um farol assim, com um vidro assim, com isso, com direção hidráulica. Então você diz o que você quer para o seu carro. Esse pedido é passado para a fábrica. A fábrica vai levar uns 30 dias, 60 dias, para te devolver o carro do jeito como você quer, se você for pedir assim, ok? Portanto, a autoridade de registro é uma concessionária, mas o certificado é fabricado na autoridade certificadora. Ok? A nossa ICP Brasil, como é que ela funciona? A nossa ICP Brasil, ela tem como autoridade certificadora raiz o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI. O ITI é a autoridade certificadora raiz da ICP Brasil. Todas as normas da ICP Brasil, todas as diretrizes da ICP Brasil, todas as regras foram escritas e são auditadas pelo ITI. Certo? O ITI emitiu certificados para algumas autoridades certificadoras. Serasa Experian, Caixa Econômica Federal, Bradesco, CertiSign. São empresas, são entidades que atuam como autoridades certificadoras. Então, eu posso pedir um certificado emitido pela Receita Federal? Eu posso, embora eu não tenha colocado a Receita Federal aqui. Eu posso pedir um certificado emitido pela CertiSign, pelo Bradesco, pela Caixa Econômica Federal? São autoridades certificadoras. E abaixo delas, existem as autoridades de registro, que são empresas públicas e privadas, normalmente privadas, que atuam como autoridades de registro, autoridades para receber o usuário presencialmente. Essas empresas, minha gente, essas empresas, elas não precisam nem ter uma sede muito grande, basta uma sala, uma sala, mas um laptop é o suficiente para você atuar como autoridade de registro. Uma sala e um laptop. E esse laptop conectado à internet. Só que você tem que ter um certificado, claro, você tem que ter um certificado emitido por uma autoridade de certificação que te dê o direito de atuar como autoridade de registro também, para repassar os pedidos lá para cima. Ok? Então, a autoridade de registro é uma lojinha, um quiosque de atendimento, que vai atender você como usuário e vai passar suas requisições para cima, passar suas requisições para a autoridade de certificação, mas quem emite o seu certificado, quem assina um certificado novo e emite para você, é a autoridade de certificação, a autoridade certificadora. Ok? E nós vamos agora continuar aqui. Só dar uma olhada aqui, eu vou mostrar aqui o certificado da ICP Brasil. Esse é o certificado do ITI. Quem é a unidade? Que legal. O certificado. E veja que coisa interessante. Esse certificado de raiz não é confiável. Quer dizer, meu computador não confia na autoridade certificadora raiz brasileira, no certificado dela. Não confia. Está aqui dizendo Brasil, a empresa ICP Brasil, a unidade empresarial, quem é que está sendo certificado por esse certificado. Baís, Brasil, empresa. Quem foi que emitiu o certificado? O mesmo que emitiu o certificado é para quem o certificado foi emitido. Daí a razão de dizer que o certificado é autoassinado. O certificado da autoridade certificadora raiz é assinado por ela mesma. Certo? Vamos continuar a analisar aqui o certificado. Mais para baixo, nós temos que esse certificado, ele não pode ser válido antes de 2 de março de 2016 e não pode ser válido após 2 de março de 2029. Quer dizer, a data de validade desse certificado é 2029. Mais precisamente, às 20 horas, 59 minutos e 38 segundos do horário padrão de Brasília, do dia 2 de março de 2029. As outras informações dizem que tipo de criptografia é usada. Aqui está a chave pública, eu vou mostrar um detalhe, a chave pública não é só isso. O tamanho da chave, 4096 bits, o tamanho da chave, é um tamanho enorme. Certo? E outras informações abaixo do certificado. Então, olha a chave pública, qual como é. A chave pública é muito grande. Se quiser anotar, eu dou um tempinho. Estou brincando, não precisa anotar não. Isso aí é tudo, o usuário nem precisa saber desse tipo de coisa. Agora, vamos para uma coisa que eu sei que é decoreba, que vai encher o saco de muita gente, são os tipos de certificado da ICP Brasil. A ICP Brasil é a PKI do governo federal. Então, tudo confia na ICP Brasil. Todos os órgãos confiam na ICP Brasil. Tribunal de Justiça, com processo judicial eletrônico, o atendimento do contribuinte, o ECAC, na Receita Federal. Tudo, tudo configura o uso de certificado da ICP Brasil. Certo? Então, quais são os tipos de certificado da ICP Brasil? Nós temos o tipo A, que são os mais comuns. É o certificado para assinatura. Então, quem a gente mais usa é o certificado para assinatura mesmo. É para garantir a autenticidade, para garantir a assinatura de documentos. Existe o certificado tipo S, que eles servem para criptografia. Ou seja, o objetivo dos certificados do tipo S é garantir o sigilo das informações. Você pode mandar emitir um certificado para assinatura, você pode mandar emitir um certificado para sigilo. O que você quer fazer? Você quer assinar e-mails? Você quer assinar como funcionário público? Você quer assinar documentos? Então, você vai pegar um certificado tipo A. Você quer um certificado para criar criptografia. Você quer um certificado para garantir o ato, o processo de embaralhamento, criptografia, sigilo das informações. Você vai pegar um certificado do tipo S. Ok? E existe um certificado que nem é vendido separadamente, que é o certificado de tempo. Certo? O certificado chamado de carimbo de tempo. Ele é usado muito, os certificados do tipo T, eles são usados muito para garantir a data em que um documento foi assinado. O documento tal foi assinado por um certificado tipo A. Ok. Mas ele foi assinado a que horas? Ele foi assinado no dia 7 de agosto de 2017, às 13 horas, 45 minutos e 12 segundos. Então, veja só. Ele foi assinado em uma determinada hora. Isso é um carimbo de tempo. Certo? O carimbo de tempo, ele marca hora, minuto, segundo e milésimo de segundo. Certo? E é claro que ele marca dia, mês e ano. Obviamente. Certo? Então, é um certificado para garantir quando a assinatura, quando um determinado processo foi realizado. Certo? No Brasil, você pode adquirir diversos tipos de certificados. Eu vou aqui listar rapidamente algum deles, segundo a última versão da ICP Brasil. Mas isso pode mudar. Isso pode mudar daqui a algum tempo. Isso pode mudar. Eles podem aumentar o tamanho da chave e outras coisas. Esses dados em si, acredito, não seriam cobrados. É só você saber o tipo do certificado, que é o seguinte. Os certificados do tipo A1 e S1, eles têm validade por um ano. Certo? Lembra, A de assinatura, S de sigilo. Certo? Hoje em dia, usam um tamanho da chave bem grande, 2048. Se bem que, logo, esse tipo de dado aqui, eu nem acho preocupante. Porque há alguns meses atrás, isso era 1024. Então, já mudou para 2048. Pode ser que daqui a pouco mude também. Certo? Qual é a forma de armazenamento? Os certificados que têm validade por um ano, eles são os menos seguros. Por quê? Porque eles são criados e armazenados no micro do usuário, por meio de um software. Um programa de computador gerou esse certificado. Então, é por isso que esse certificado tem uma validade pequena. Uma validade pequena por quê? Porque ele foi gerado de uma forma desconfiável. Foi gerado por meio de software. Existem os certificados 3, A3 e S3, certo? Hoje, os certificados A3 e S3 podem valer até por 5 anos. O normal é valer por 3 anos. O normal. Você pode estender um pouco isso, mas o normal é valer por 3 anos. Esses certificados usam uma chave de 2048 bits também. Mas eles são emitidos via hardware. Então, eles são emitidos aqui dentro. Eles são emitidos dentro desse cara aqui ou dentro de um smart card, né? Um smart card daquele. Tá? Token ou cartão. E existem os certificados que... Isso é certificado que o usuário pode comprar. Você pode ir em uma entidade e comprar um certificado A3. Você pode comprar um certificado S3. E existem os certificados A4 e S4. Os certificados A4 e S4, eles têm uma chave bem maior. Eu acho que não precisa decorar também. Estou logo avisando. Eles têm validade maior. Normal é 4 anos, mas eles podem ser estendidos até 6 anos. Agora, eles são emitidos num hardware específico, chamado módulo de segurança em hardware. Certo? Um HSM é uma máquina. É uma placa de circuitos mesmo, grande, que serve para guardar muitos pares de chaves, pública e privada. Então, a chave é gerada ali dentro e fica guardada ali dentro. É uma espécie de cofre. O HSM é uma espécie de cofre de chaves. Realmente, uma máquina feita para proteger os recursos de chaves. Certo? Então, assim, é um certificado que você não pode emitir para você, porque você não vai ter um desse ligado ao seu computador. Normalmente, esses certificados, eles são usados por entidades que guardam chaves. Então, entidades que guardam chaves, como, por exemplo, autoridades certificadoras. Autoridades certificadoras precisam guardar as chaves. Precisam ter um sistema de guarda de chaves. Imagina que uma entidade como um Tribunal de Justiça quer que todos os e-mails que trafegam no e-mail institucional sejam assinados. Então, o Tribunal de Justiça vai ter que comprar um cara desse. O Tribunal de Justiça vai comprar um cara desse, um HSM. E vai guardar os pares de chaves de todos os seus servidores públicos, de todos os seus usuários aqui dentro. Então, eu vou ter aqui uma coleção de chaves privadas e públicas registradas devidamente dentro do HSM do Tribunal. Ok? Com isso, a gente vai para mais o quê? Já vimos alguns detalhes aqui, mas vamos para mais o quê? Quais são os certificados usados no Brasil, na ICP Brasil? Nós temos o CPF eletrônico, que é usado perante a Receita Federal, para o sistema de atendimento da Receita Federal, que é o ECAC. Nós temos o CNPJ eletrônico também, só que para representar, para autenticar contribuintes pessoas jurídicas. E nós temos a OAB eletrônica. A OAB eletrônica é um exemplo, é justamente esse cartão, o smart card com a tua foto, o advogado, né? Você, o advogado tem uma OAB, que é um smart card, ele ganha senha, ganha PIN, ganha PUC também, certo? Para poder o quê? Para poder assinar as petições, as peças, num PJE, num processo judicial eletrônico. Então, ah, você vai... não são todos os tribunais que aceitam ainda hoje, ainda precisa mudar a tecnologia para eles, mas você quer dar entrada com o processo judicial eletrônico, você dá entrada lá, tudo digital, e usa a sua OAB eletrônica para assinar o documento. Ok? É isso. Com isso a gente estendeu um pouquinho, 38 minutos já de aula, né? É bem grandinho a nossa aula, mas era tudo sobre certificação digital que era preciso ver. Leia o seu material, no material de apoio, por sinal, você tem aí à sua disposição o quê? O capítulo de criptografia e afins, você tem certificação digital, ok? E você vai tentar responder as questões propostas 7 a 9, tá? Então, é basicamente isso. Com isso a gente encerra esse assunto, o módulo de criptografia com certificação digital, tá? Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê. Tente ler o material, responder as questões e boa sorte quando for fazer a sua prova.